Música Tá, aviso, leia antes de jogar Esse jogo apresenta a sequência de luz e iminentes elementos visuais que podem causar Tonturas e desconforto Ou causar ataques a... Ah, eu tava lento Hum Tá, verificar a integridade do ficheiro Hum Entendi Hum Tá bom Não pesa tanto Toma um pouquinho de água, tô com sede Ai, tá, na minha mochila Minha garrafa, minha água Beba um água Beba um água Beba um água Hum Tá bom Terminou Aí, foi Tá Quero ver como é que é esse jogo Bem-vindo a Harry Potter Magic Awakened Sim, eu comecei a assistir Harry Potter, eu tô curtindo bastante jogo Ah, aviso, eventos Ah, eventos Hum, entendi Entrar em Hogwarts Nossa, tem conteúdo adicional Nossa, tem conteúdo adicional, deixa eu ver quanto que pesa É, o jogo pesa pela casa dos 5 giga 2 giga pra baixar e mais alguns giga pra... né? É, é bem pesadinho Né? O que é isso aqui? Oceania, América do Sul Oceania, que que é isso? Tá, ok Entrar em Hogwarts Harry Potter, desperta o tamanho de Ação de idade, 18 Prontinho Prontinho Não sei o que que é isso Acho que é pra notificação É pra notificação Ah Oceania, ما disse Oceania, que as coisas Eu parte isso Eu não posso fazer Eu faria Eu acho que eleara Sekus O que foi? Olá Sa Activar Oceania na Flip Imp consumed Oh Ah Oceania Ah Oceania Ah Eu acho que a legenda ali bugou. Hmm. Abrir. Deixa eu dar uma olhada. É de Hogwarts. A todos os possíveis alunos temos o prazer de informar que você foi aceito na Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts. Assista o seu nome para confirmar a inscrição e devolva este talão à coruja. Ok. Prontinho. Tá. O nome do personagem é o nome que tu e outros jogadores vão ver no jogo e nas funcionalidades online. Para proteger a tua privacidade não utilize informações especiais como o teu nome verdadeiro. Ok. Eu nunca uso meu nome verdadeiro nas coisas, então tudo bem. O que foi aceito é um pouquinho difícil, né? Yeeey. Lista? Recursos adicionais. Ativar terceiros contados. Espera aí. Ah, desativar. Limitador. Ah, tá. Esse aqui. O que é isso? Ah, tá. Entendi. Vamos ver os regios de tarefas. Madame Malkin. Novas capas. Renova o visual na Madame Malkin. Toque para entrar. Tá bom. Ah, quadribolo. Ah, aqui eu escolhi meu visual. Meu Deus. Aqui eu escolhi meu visual. Tá, ok. Ok. Maravilhoso. Tá, ok. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui me lembra um pouquinho de animais fantásticos. Talvez seja, eu não sei. Tá, ok. Acho que vai ser esse aqui mesmo. Ah, posso mudar minha roupa aqui? Tá, ok. Ou vou mudar a aparência do meu rosto. Provavelmente. Tá, deixa eu ver um... Aqui é a cor. Aqui não tem branco não. Ah, tem pra cá. Entendi. Aê, tem brancão. Ok, deixa eu ver. Essa aqui. Essa aqui. Não, não. Não. Deixa eu ver. Hum. Isso é interessante. Essa aqui é bem interessante. Acho que eu vou deixar esse aqui. Tá, acho que isso seria a questão do rosto. Acho que eu vou deixar esse rosto aqui mesmo. Ah, tem como mudar a cor dos olhos? Não, só muda com o rosto. Ok. Porque se não ia mudar a cor dos olhos pra vermelho. Ah, tem como assim. Perfeito. Pronto. O que é isso aqui? Token configurar pra escolher umas redes novas. Confirmar, na verdade. Ah, essa aqui seria a pinta, coisa assim, entendi. Na que boca talvez seja batom, coisa assim? Não, deixa assim. O que é isso aqui? Ah, a cor da sobrancelha. Assim, obviamente. Cara, óculos. Esse aqui não é óculos que dá pra ver a pessoa com capa da invisibilidade, coisa assim. Esqueci, eu tô recém assistindo aqui onde eu tô assistindo atualmente, enquanto eu tô gravando. Eu acabei de terminar Enigma do Príncipe. Mas acho que não. Acho que não é esse óculos. Enfim, tanto faz. Cara, eu tô em dúvida. Se eu vou com óculos ou não. Ah, se eu vou com essa aqui. Agora, mudar minhas roupas. Nossa. Tem como mudar a cor da roupa, não? Que assim, nenhuma é aceitável pra mim, não. Tá, vai essa aqui mesmo. É a mais aceitável, porra. Né? É a mais aceitável. Né? Tá bom. Meu Deus, a minha boca bugou. Cês viram, né? Jesus amado. Meu Deus. Tá, a gente vai no Olivaras. Tá, loja de varinhas. Ah, a gente pode ficar... Ah... Olivaras, uma nova varinha. Discutir as varinhas com o Hagrid antes de entrar na loja, ok. Ah, eu posso ficar andando. Eu achei que era... De outro jeito do jogo. Ah, eu posso ficar andando. Tô livre do mundo. Vambora. Tô livre do mundo. Já gostei. Já gostei do jogo. Já gostei, já gostei, já gostei. Eu achei que era aquele negócio, tipo... Ah... Tu... Não tem como pular, mas tudo bem. Tipo assim, tem outro jogo de Harry Potter que... Basicamente, tu só fica andando reta, 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 reta e pronto. E tals. Esse aqui já seria mais Robin Hood ou algo assim? Ah, é. Oh, tem que interagir com o NPC. Oh, gostei. Já gostei, já gostei desse jogo. Já gostei desse jogo. O ruim que ele é pesado, caramba. Beleza, vamos pegar a varinha. A melhor varinha que o dinheiro pode comprar. Tá bom? Loja de varinhas. Olivaras. Olivaras. Ah, o Harry. Acima dos joelhos, querido de Dumbledore. Ah. Tá uma cicatriz. Oh. Não familiar em mim? Oxi. Não tem nada especial, pô. Só tenho cabelo branco que nem tu, mas eu sou jovem. É de família, tá ligado? Experimente essa varinha. Tá bom. Madeira azevinho. Comprimento. Núcleo. Pele de caso de unicórnio. Não tem como eu mudar. Comprimento. Não tem como eu mudar, não. Eu quero um núcleo de dragão. Acho que não tem como eu mudar. Ai. Que isso? Que isso? Eu acho que não. Não. Hum. Madeira. Pela de caso de unicórnio do dragão. Firme flexível. Hum. Comprimento 34. Nossa. É muito grande. Hum. Meu Deus. Minha boca tá bugando. Muito interessante. Hum. Mas eu não quero essa aí pra mim. Não. Que é a outra. Tá. Ok. Aceito. Mas se tiver como customizar a varinha, vai ser muito sacanagem. Eu escolhi essa aqui sem querer. Ah. Olha lá. Também está procurando uma varinha? A boca dela tá normal porque a minha fica bugando. Vejamos. 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 Como é que eu tô vendo? Ela mora. Ela só tá bugando um pouquinho, mas tudo bem. Cadê eu? Sumi. Ela não tá indo mais dinheiro. Pelo visto, não. Ih. Ah, é de turno o jogo. Gostei. Tá. Os PM, acho que... Ahn... Oh, tá valendo. Tomem cuidado. Parece fortes. Usa... Usa inflatos para controlar. Ok. As ações de combate são repensadas por cartas. As ações de combate são repensadas por cartas. Joga cartas para lançar feitiços, invocar criaturas e usar objetos mágicos poderosos. Podes incluir feitiços poderosos no baralho. Até os feitiços de... Magia negra. Ah... Presa de PM para usar uma carta PM seria... Mana Point? MP? Talvez seja menos brilhante que me deram usar... Poder usar feitiços assim. Eu não sei nenhum feitiço, mano. Eu só tô balançando a varinha. Quando... Quando elas estão chegando. Então eu não falo para... Para te mover. Eles precisam de... Cartas de movimento. Ahn... Ah, eu posso ficar me movendinho. Que legal. Ahn... Mais... Mais saquilhas. É saquilhas? Eu li certo? Experimente usar o incêndio quando enfrentarem vários adversários. Tá bom? Incêndio. Caramba! Bom trabalho. Meu Deus! Tem mais! Ai, fica gastando as cartas. Droga! Não. Morra! Mais um pouquinho. Aí, boa. GG. É os guri. Não queria poder customizar minha varinha, cara. É meio... Não gostei visualmente, não. Ah, eu tenho um voz agora que eu fui ver. Ahn... Minha boca é toda normal, graças a Deus. Finalmente. Prazer, Yves. Espero que a gente se dê muito bem. O que é isso que eu ganhei? O que é isso? Ventos. Ah! Dispara uma poderosa alofada de vento. Que empurra os inimigos pelo caminho e causa dano. Com 200% de dano adicional a escudos. Ah, é épica. Gostei. Tá, então a gente tem incêndia, alohomora e agora isso. O que é isso? O monstruoso livro dos monstros. Ah! Lança uma cópia de O monstruoso livro dos monstros que faz uma investida na área indicada. Empurra os adversários pelo caminho e depois começa a atacar. Encantamento atmosférico. Lança uma nuvem de trovoada que causa dano a um adversário aleatório ao alcance de cada golpe. Aplica um efeito de redução de vida às unidades agengidas. Hum! Dano adicional. Gostei. Eu gostei de ventos. Quero testar ela depois. Eu quero ver qual caso é que a gente vai. Tipo, eu fui no site de Harry Potter pra ver qual caso seria, aqueles quiz e tal. Eu seria de lufa-lufa. O pessoal usou a lufa-lufa e tal, mas, cara, parece semi-legalzinho, pô. Tipo, tem um significado maneiro. Você leia algo e tal. E os caramba, né? Olha, que bonita essa arte. Foi tu que fez. Bonito, hein? Cara, eu ainda... Eu tenho... Agora tenho que me acostumar com essa varinha, né? Agora tenho que me acostumar. É o jeito. É a vida. Tá. E aí, Regret? Ah, já consegui uma coruja. Cara, eu... Assim, eu só vi coruja uma vez na minha vida. Mas eu gosto. Assim, pessoalmente, no caso. Só vi uma vez. E assim, no quiz... Eu escolhi coruja da neve. Será que tem essa opção de escolher aqui também? Uma nova coruja. Ah. Não tem. Coruja pequena. Barrada. Coruja barrada. É um animal curioso e facilmente... O quê? Identificável através de suas barras horizontais. Coleção? Como assim, coleção? Visualizável. Acho que eu vou ficar com isso aqui. Aceitar é presente. Esse aqui tem a opção de dar nome pra coruja? Se tiver como dar nome, eu tenho que pensar em um nome bem bonitinho, tá ligado? Tá, rumo a Hogwarts. Um adeus temporário. Ei, Hagrid. Acho que sim, eu acho. Tem que ser emocionado para ir para a Hogwarts. Não se preocupe. Ele vai chegar lá de novo. Se é a primeira vez que ele morreu na época, ele é um grande grande. Não sei. Tá bom, a gente pode explorar? Bora! Por um momento, eu achei que eram os Zeniths. Sei lá, mano. De longe, eu achei que fosse. Mas, cara, nosso personagem tá muito lindão. Na moral, que bonito. Será que tem outras opções de customizar personagem pra, assim, conseguir desbloquear mantos e tal? Oi, ia ser legal. E diferente, acho que se tiver magia das trevas, eu acho que eu não vou. Não vou. Eu não irei me corromper. Não irei. Eu usaria a mesma magia da luz. Jami Tagaya. Ah, Kevin Farrell. Ah, tá com luz. Tá com luz. Tá com voz. Ah, posso fazer amizade. Interagir. Cassandra Vowley. Ah. Ah. Tá bom. Cara, que... Oh, cidade de Zona é grande. Ah, não tem como subir. Está de grande, hein? Não tem como vir pra cá. Ah, eu fui tapirado. Eu achei que era o Pink Road. Tá bom. Tá, ok. Ah, foi ela que pintou esse quadro, então. Não, não precisa. Eu tô de boa. Não, mas é um quadro bonito, hein? Namorosinha. Bem bonitinho. É, agora dá um tchauzinho pra ela. É, agora dá um tchauzinho pra ela. Pra Hogwarts. Cara, um jogo que eu queria jogar bastante é Hogwarts Legacy. Só que, né? É. É. Infelizmente... Cassandra Vowley. Uma jovem de ser... Oh, caramba. Conhecida e tal. Fischer Frey e Cobie Frey. Hum. Ah, Robin... Cavie Farrell. A gente conheceu ali. Daniel Page. Hum. Lott Turner. Ah, artista. Encontrar um lugar. Cara. Eu queria me sentar junto com ele, mas também queria me sentar junto com... Com ela aqui. Não tem como mudar a câmera, não? Tá, ok. É, como é que eu tô no momento? Não é? Não é bem tudo que eu queria falar, mas tá bom. Eu esqueci o nome, calma. Ah, tá. Entendi. Tudo bem. Ah, Ivy. O legal é que a gente tá andando sempre com a varinha na mão, né? Né, a gente é preparado, pô. Meu Deus, eu buguei. Minha boca tá bugando ainda. Socorro. Eu também. Cara, imagina poder explorar Hogwarts. Ah! Eu quero só ver qual vai ser minha casa, cara. Se for igual a do quiz, eu vou ficar feliz. E tipo, se é lufa-lufa, não é tão ruim esse, não. Eu só não quero ir pra... São Serina. Eu não suporto. Não quero. Obrigado. De bom. Eu quero ver se meu patrô não vai ser igual. Eu sou o primeiro. Tá bom. Não, pera. Não sou o primeiro, não. Eu achei que era eu. Dumbledore. Cara, eu acho que aqueles três ali no fundo vão ser Salserina, cara. Eu tenho... Uma suspeita. Tá bom? Tá bom. Vamos nessa. É os guri. Salserina, não. Ah, vai fazer perguntas? Tá. Ah, tá. Tá, tô aqui pra continuar. Mano! Até o chapéu sabe que eu sou da lufa-lufa. Lealdade. Sim, eu vou para a lufa-lufa. Eu não quero nem saber. De certeza que queres entrar em lufa-lufa? Só pode ser colega de quarto com alunos da tua equipe. Aí eu não vou ter eventos com o Harry, o pessoal todo, não vou conhecer em geral. Ah, pera. Ah, pera, colega de quarto. Mas acho que eu conheceria o Harry do meu jeito. Eu não sei. Quero ser o membro orgulhoso nos lufa-lufas ou tolerantes e bondosos. Cara, eu sou. Eu sou. Bem fiel, cabe o caramba. Ai, velho. Ah, agora tá indeciso. Ah, dane-se, vai. Lufa-lufa! Não, more que ela seja lufa-lufa também. Ué, cadê ela? Na verdade, não, ela não tá aqui. Eu entendo. Eu entendo. Sim, minha filha. Eu acredito que uma parte de sábado está em ordem. Parece que é uma falsidade. Que maravilha. Como é que conseguiram perder uma luna? Impressionante. Bem-vindo ao Hogwarts. O lugar, hein? O lugar, abre aspas, mais seguro. Fecha aspas. Tem que tentar encontrá-la. Talvez aí você tenha enganado no caminho. A Camila está sempre metido em... Essas rídeos. Meu Deus. Vamos tentar encontrá-la. Mais conteúdo adicional? Ah, tá baixando um de cada vez. Ah, tá. Que bom. Pois é. Deitou na cama, hein? Eu tava lendo. Meu Deus. Vou sentir muito bugado. Eu posso colocar meu uniforme, não? Mano. Ó, bonito dormitório, hein? Será que dá pra ver alguma coisa da janela? É... É... É um telhado. Iniciação dos alunos do primeiro ano. Equipes. Entre numa equipe de extremenos e seleção. Ok. Mochila. Espelho de mandato de visual. Eu posso colocar o uniforme na minha casa? Ah, tá aqui, ó. Hum... Bonito, hein? E aí, filho? O que tu achou? Tô bonito ou não? É isso aí. Agora sim. O pai tá bonitão. Pega-te. Tá bom. Vou falar com o interesse com ele. Primeira aula. Já acabei de mudar na tua frente, fi. Vincule a aventura de... Tá ganhando uma conta Web Games. Para manter o progresso do jogo. Ah, tá. Isso... Acho que vou fazer mais tarde. Tá aqui para abrir mochila. Mas eu já fiz. Eu já mandei visual. Pulei o tutorial. Ah, tem bastante coisinha que a gente pode colocar. Legal. Pronto. Corredor do castelo. Bom, eu acho que eu vou... Hum... Eu acho que... Eu vou fazer série desse jogo. Porque, cara, ele parece ser interessante. Talvez eu até faça live mais tarde dele. Tô gravando isso aqui de... Tô gravando isso aqui dia 15. Talvez eu falo... Dia 15. Talvez esse vídeo saia ainda hoje. Dia 15. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Falou, tá? Vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Acho que mais tarde eu vou fazer live. Tentar upar esse vídeo ainda hoje. Eu queria mudar minha varinha. Mas tudo bem. É isso. Até mais. E assim, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri